O indivíduo foi preso no último domingo 22 na quadra AR, no 71, por invasão de domicílio. O suspeito possui uma extensa ficha criminal e foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Aos militares, ele alegou que estava sendo perseguido por um integrante de uma organização criminosa e por esse motivo ele teria invadido a residência com o objetivo de se esconder. A manhã desse domingo, nossos policiais militares efetuaram a prisão de um indivíduo por violação de domicílio. Esse indivíduo, ele estava pulando residências ali na região norte da nossa capital, quando um militar da reserva conseguiu ganhar, identificar esse suspeito e fazer a abordagem. Nesse momento, esse indivíduo que já tem uma vasta passagem, vastas passagens criminais, incluindo furtos e roubos e também uma possível ligação por organizações criminosas. De imediato, após a abordagem desse nosso policial da reserva, que ganhou essa situação de maneira perspicaz, acionou as nossas fornições, fomos dar esse apoio e conseguimos fazer um cerco e fazer a prisão desse indivíduo. Foi apresentada à justiça e responderá pelos seus atos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho